Música Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente fala ao vivo aqui do estúdio do canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. E você é nosso convidado a partir de agora a ficar sabendo mais sobre o assunto do dia. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia no campo, sobre a chamada Agricultura 4.0. E pra isso recebo aqui no estúdio Otávio Celidoni, superintendente do Senar Mato Grosso. Bom dia, Otávio. Seja bem-vindo. Bom dia, Patrone. É um prazer estar aqui mais uma vez e hoje trazendo informações sobre tecnologia, sobre como o campo vai estar no futuro. É uma mudança muito grande que vem acontecendo. A gente testemunha dessa revolução tecnológica agora no campo. Cada vez é o campo mais moderno e evidentemente exigindo também mão de obra mais qualificada pra poder e preparo também inclusive dos produtores, né? Pra poder dar conta dessa tecnologia e poder extrair tudo o que ela pode oferecer. Exatamente. O mundo está mudando. Todas as indústrias estão mudando, estão adotando cada vez mais tecnologia. E no campo não é diferente. Então o desafio é realmente a gente se preparar, a gente realmente entender como a gente precisa se capacitar pra poder receber tudo isso e tirar o máximo proveito. Maravilha. Durante os próximos minutos o Otávio vai estar aqui conosco falando um pouquinho sobre esse novo momento do campo e pra onde o campo vai, né? O que é indicado por essa nova tecnologia. E você está vendo o telefone aí na tela? Se você quiser participar do programa com alguma pergunta para o Otávio aqui, basta então enviar a mensagem de texto pro WhatsApp 6599-212-1055. Manda essa mensagem pra gente. A gente traz aqui pro programa pra gente poder também incluir a sua participação. Vamos lá, Otávio. Vamos começar com alguns conceitos aí. Entendendo primeiro pra onde nós vamos aí quando se fala em projeções pro futuro em termos de produção de grãos, né? Exatamente, Patrônio. Acho que uma coisa muito importante que a gente tem que colocar em mente aqui é que o futuro ele espera de todo mundo um grande aumento da produtividade. A gente sabe que até 2050, esses são os dados do Banco Mundial, da FAO existem projeções aí que colocam que a população vai aumentar um terço, mas mais do que isso a gente vai aumentar muito a demanda por comida em 70% porque as pessoas que estão nos países asiáticos ganham mais dinheiro e ganhando mais dinheiro lá no futuro elas vão demandar mais comida. E o que a gente espera é que haja um aumento pequeno, relativamente pequeno por período até 2050 em termos de área. O Brasil, inclusive, é um dos locais onde tem um aumento mais significativo, 17%, justamente porque a gente tem pastagens aqui, né? Porém, a grande expectativa é que haja um aumento significativo da produtividade, em torno de 52% do Brasil, né? Se a gente considerando aí, por exemplo, a soja que já tem um nível de produtividade já alto em relação a qualquer país, a gente realmente vai ter um avanço bem significativo considerando a produtividade. Isso significa mais eficiência no campo. Mais eficiência no campo. E isso vem, justamente, o principal vetor, o principal motor de toda essa transformação é o que a gente chama da agricultura 4.0, ou era da agrointeligência que a gente traz aqui. Então, nós passamos por alguns marcos aí na história mundial, da mecanização agrícola lá no século XIX, a Revolução Verde que aconteceu lá na década de 70 com Norman Burlock, com a entrada dos fertilizantes defensivos, sementes melhoradas. E agora, nesse século, o grande vetor é a agricultura digital. E a gente vem aí com uma série de conceitos, nomes em inglês, né? Que o produtor está tendo que se adaptar, começar a entender, né? IoT, Big Data, Inteligência Artificial, enfim. Conceitos que acho que, aos poucos, a gente tem que ir passando para que o produtor consiga entender aí. Tem que incorporar isso aí, né? Já faz parte do dia a dia, de uma certa forma, de muitas fazendas e é preciso entender esses conceitos, porque eles vão estar incorporados, mais dia ou menos dia, em todas as propriedades. Exatamente. O produtor já foi assimilando alguns dessas palavrinhas em inglês, trading, e algumas coisas assim, né? Exatamente, bom exemplo. E, aos poucos, a gente vai também aprendendo outras palavras com relação à tecnologia. Vamos começar a explicar esses conceitos, então. Vamos lá. O primeiro conceito, e talvez o mais importante, seja esse de agricultura digital mesmo, né? Que já é um nome em português. A gente tem uma... Coloca esse conceito, essa figura, ela é bem emblemática. Existe uma diferenciação entre agricultura de precisão e agricultura digital, Patrone. Qual que é o ponto? A agricultura de precisão, ela justamente faz todo o trabalho de mapeamento e aí no escritório o produtor toma as decisões sobre o que ele deve aplicar, quando ele deve aplicar, que quantidade em cada local, certo? Só que ele faz isso do escritório, geralmente, na agricultura... Analisando os dados depois. Na agricultura de precisão, analisando todos esses dados. Na agricultura digital, a perspectiva, ela é de trabalhar isso online. Então, são todas essas informações e mais algumas outras informações que podem vir de outras fontes, né? Sendo trabalhado em tempo real para que a agricultura ali seja o mais produtivo e mais rápida o possível, certo? E aí, existem outros conceitos que vêm junto, que justamente são fundamentais para que a agricultura digital funcione. Um desses conceitos que eu trago, a gente vai trazer só alguns desses conceitos, é o tal do IoT, né? Que é o IoT, né? Que, na verdade, é a internet das coisas. Então, o que é a internet das coisas? Hoje em dia, os fabricantes de máquinas, de equipamentos, tanto de equipamentos agrícolas, como também de equipamentos domésticos, eles estão colocando sensores, sensores nas máquinas, nas coisas, e conectando esses sensores à internet. Então, um carro hoje chega a ter mais de 150 sensores diferentes, medindo tudo, desde quando você ligou, por exemplo, o seu limpador de vidro, uma seta, até realmente as questões do motor, problema, quando tem que trocar óleo. E isso se comunica lá com a internet e essas informações, então, podem ser utilizadas também no dia a dia de uma fazenda. Então, se realmente aquele, por exemplo, a plantadeira está chegando na profundidade adequada, se o bico está funcionando ou não, se o motor está tendo algum problema. Então, todos esses sensores estão sendo conectados à internet, à internet das coisas, e aí, realmente, a gente tem a possibilidade de usar essa informação no dia a dia para a gestão. O outro conceito importante é o de big data, big data, assim, que é, na verdade, é não só pegar essas informações das coisas, mas juntar isso com informações de outras fazendas, de outros produtores, de outras fontes, um histórico grande e possibilitar que com essa grande massa de informações sejam tomadas decisões, sejam possíveis análises para que, realmente, o produtor consiga entender, interpretar da melhor maneira possível. A gente sabe que, quando a gente lida com o campo, a gente tem uma diversidade enorme de solos, de clima, de variedades, de produtos, e é muito difícil para a ciência, para a metodologia tradicional, às vezes, inferir informações, tirar informações daquilo que ajudem na decisão. Então, essas tecnologias de grande massa de dados, elas vêm aí também para poder contribuir com isso. Isso é importante. E, por fim, a inteligência artificial, que ela proporciona a decisão automatizada. Então, com isso, com a união da internet das coisas, do Big Data e da inteligência artificial, a gente vai poder ter no futuro isso que a gente está vendo aqui, que são robôs no campo, né? Tendo, de fato, aí a tal da tecnologia da agricultura digital sendo aplicada. Quando você traz esses conceitos, Otávio, a gente sabe que é algo que é próximo da nossa realidade, a gente já enxerga isso no campo, mas também tem, claro, uma tendência de futuro a curto prazo, curto e médio prazo. Já existe, por exemplo, fazendas aqui em Mato Grosso adotando essas tecnologias ou em outras regiões do país, com, por exemplo, decisões autônomas, inteligência artificial, isso já está presente? Já está presente. É claro que em alguns setores mais, outros menos. Mas a gente já observa, com certeza, as tecnologias de Big Data, tecnologias de IoT, com certeza. E, por exemplo, nessa parte de decisão autônoma, a gente vê também já coisas a nível comercial. Então, existem já produtos, por exemplo, que conseguem identificar onde tem uma planta daninha, onde não tem, poder pulverizar, economizando até 70%. E a gente já vê a presença, principalmente em agricultura de menor escala, às vezes de robôs também, drones, enfim. Essas tecnologias estão, aos poucos, sendo testadas e entrando no nosso campo. Maravilha. E acho que uma coisa importante que também é trazer para todos os produtores, quem está assistindo, é que esse movimento é um movimento que está apenas começando. Então, aqui são as informações de investimentos nessas startups. As startups também é um conceito importante, falar sobre essa palavra. Startup nada mais é que uma empresa, uma pequena empresa, que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, quando alguém funda uma empresa e acredita que ela vai ser escalável, que ela vai poder gerar um aumento de tamanho muito significativo, vai crescer muito rápido, a gente chama ela de startup. Geralmente, essas empresas são empresas ligadas à área de tecnologia. Então, os investimentos nesse setor estão crescendo muito. Esses são investimentos só na área de empresas do agronegócio. Em 2012, foram de 3 bilhões de dólares. Em 2017, chegamos a 10 bilhões. Quer dizer, aumentou mais de 200%. Quase explicou. Vamos passar rapidinho, a gente está terminando o primeiro bloco, Otávio. Eu sei que você quer destacar isso aqui. Exatamente. A gente tem aqui no Brasil um movimento que está só começando. Então, o censo que foi feito pela Agtech Garage apontou que a gente tem 300, pouco mais de 300 startups dedicadas ao agronegócio no Brasil, sendo que o universo é de quase mais de 11 mil empresas. 3% aproximadamente. Então, a gente está só arranhando, estamos só começando esse movimento dentro do campo. Vamos terminar esse bloco, então, com essa tela que mostra... E essa tela, exatamente, essa tela é bem bacana. Ela mostra a quantidade, o universo de empresas que já existem hoje, de vários setores. Então, análise laboratorial, a gente tem, bem-estar animal, de data análise, de biotecnologia, gestão de lavoura, de e-commerce, de comércio, enfim, sensores, drones. Tem empresas de todos os setores aí que realmente estão vindo para mudar o dia a dia do campo. Maravilha, Otávio. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinha no programa. Daqui a pouquinho a gente volta. Você trouxe, então, os conceitos dessa agricultura 4.0, tão presente no campo, tão comentada, que vai transformar o campo, uma nova revolução aí. No próximo bloco, a gente continua com esse tema e aí vamos trazer um pouquinho as informações aqui para Mato Grosso, aqui no Brasil, de que maneira o trabalho está sendo feito, inclusive pelo Senar, pelo Sistema Famato, para facilitar o acesso a essa tecnologia, principalmente no que diz respeito à mão de obra. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, ao vivo, daqui de Cuiabá. Estamos de volta ao estúdio do canal Rural Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Hoje explicando conceitos e apontando para onde vai a agricultura, chamada agricultura 4.0, cada vez mais tecnologia, presente, proporcionando aí uma nova revolução nos campos, os campos cada vez mais eficientes, mais produtivos, justamente uma tendência, uma necessidade, mais do que uma tendência para atender aí justamente a demanda mundial para o alimento, que a gente sabe é crescente e vai crescer ainda muito mais. Quem está comigo aqui no estúdio é o Otávio Celidoni, superintendente do Instituto Mato Grosso, do Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Quase que eu te trago teu outro cargo, teu antigo cargo, que era superintendente do IMEA. Vamos lá, Otávio, a gente explicou os conceitos, vamos falar um pouquinho sobre essa palavrinha, ela está muito presente nos últimos anos aqui em Mato Grosso, que é uma espécie de um projeto, o AgriHub, eu queria que você explicasse qual a importância do AgriHub para a tecnologia, para a presença da tecnologia cada vez maior no campo aqui em Mato Grosso. O AgriHub, ele é um programa mesmo do nosso sistema FAMATO, então está envolvido o IMEA, o Senar e também a FAMATO, né? E justamente ele vem dessa palavra AgriHub, Agri de agricultura, e hub é um conceito, é uma palavra em inglês, porque não existe uma tradução também boa para o português, que é um ponto de conexão, é um ponto onde várias coisas chegam e dali se espalham. Talvez o melhor exemplo do que é um hub, funciona em relação a aeroportos. Então, por exemplo, Cuiabá é um aeroporto, mas o aeroporto de Brasília, de São Paulo é um hub, de lá chegam vários voos e eles são distribuídos para outros países, para regiões que às vezes não têm viabilidade para acessar direto daqui. Então é um ponto de conexão. E esse AgriHub, ele tem um conceito diferente de várias outras iniciativas que a gente vê Brasil afora, por quê? Porque geralmente as iniciativas são criadas para ajudar mais as empresas de tecnologia. E nós, obviamente, por estarmos dentro da Federação da Agricultura, a gente procurou estar muito focado no produtor no campo. Então, qual que é o cenário que a gente tinha aqui? A gente tinha, de um lado, os produtores no campo com uma série de problemas, a gente ainda tem, claro, com altos custos, problemas para previsão, climática, manejo de praga, segurança, enfim, uma infinidade mesmo de problemas. E do outro lado, a gente tem a inovação, as empresas de tecnologias, as startups, todo mundo que está nesse ambiente, produzindo tecnologia e que está distante, tem um abismo aí entre esses dois mundos. E o AgriHub veio justamente para tentar criar essa ponte entre a inovação, os inovadores, as startups e os produtores e o campo. Então, a gente criou uma série de trabalhos, de metodologias, para poder, de fato, conseguir entender melhor os problemas deles e ajudar eles nesse processo de decisão. O que é extremamente importante, né? Você, de fato, colocar para quem desenvolve tecnologia os reais problemas do campo, né? Essa conexão proporcionada pelo AgriHub, sem dúvida, trará resultados aí, tem trazido já resultados muito positivos, né? Exatamente. E a gente conseguiu com isso, Patrone, fechar um ciclo aqui no nosso sistema FAMATO, porque a gente tem uma instituição muito focada no desenvolvimento de pessoas, a gente tem uma instituição focada no desenvolvimento de produtos, que é o IMEA, que ajuda os produtores a conhecer mais os produtos e entender as oportunidades econômicas. E o AgriHub veio para dentro dos processos. Então, todos os processos, um processo de venda, um processo produtivo, é lá que a tecnologia entra, que possibilita essa melhoria. E a gente conseguiu, finalmente, uma forma de investir em pesquisa e desenvolvimento. A gente chama também esse movimento tecnológico de um movimento de pesquisa e desenvolvimento 4.0. Isso é uma coisa legal, que existe uma série de empreendedores, de pessoas inovando, que estão, no fundo, realizando testes, realizando pesquisas, coisa que no passado a gente só conseguia fazer, ou com muito recurso, né? Grandes empresas investindo nisso, ou dentro de centros de pesquisas, como a Embrapa, como as universidades. Então, a gente conseguiu, através do programa e desse movimento, participar desse mundo. E é claro que a nossa federação aqui, trabalhando num ambiente institucional, cuidando das leis que abrange pessoas, produtos e processos, né? Que são os três P's aí, fundamentais para qualquer empresário ter sucesso. Sei que na próxima tela você traz o resultado, inclusive, de uma das etapas aí do AgriHub. Podemos passar ela, Otávio, que fala justamente dos principais problemas. Quando você ouve o produtor, vai até o campo, né? Diante dessa conexão, você consegue enxergar o que, de fato, é falta de tecnologia, de onde a tecnologia pode vir a resolver problemas dos produtores. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que vocês encontraram como principais problemas. Exatamente, Patrônio. A gente foi, então, conversar com os produtores, trouxemos uma metodologia para levantar os problemas, identificamos mais de 100 problemas e uma metodologia também para priorizar quais desses problemas eram mais relevantes para a gente levar, então, para os empreendedores ou buscar tecnologias já prontas, né? E os problemas que a gente identificou foram esses. Falta de compartilhamento de informações. Então, o produtor... A gente precisa ter tecnologias para ajudar o produtor nesse processo, formar o tal do Big Data que a gente falou lá. A subjetividade na classificação de grãos... Esse é um dos grandes apontados aí. Exatamente. E aí entra a questão do IoT que a gente falou lá, que é conseguir desenvolver sensores, juntando aí com o Big Data, com inteligência artificial, para poder conseguir classificar esses grãos e ter menos prejuízo para os produtores, menos subjetividade. A falta de automatização na coleta de informações, então, mais uma vez, entrando na internet das coisas. A falta de segurança nas fazendas, que é um problema também que pode ser atacado com tecnologia. A baixa curácia na previsão do tempo na fazenda, então, isso é uma coisa importante também, o produtor entrar na lavoura, fazer uma aplicação, por exemplo, e não chover logo em seguida, né? A baixa precisão no manejo de pragas, doenças e daninhas, é algo que também tem muita gente trabalhando nisso, inclusive foi a temática que a gente vem trabalhando esse ano aí, junto do AgriHub. E a falta de conectividade na fazenda, sem dúvida nenhuma, é um grande problema. Inclusive, estava ontem em Brasília discutindo isso, como a gente pensa até em políticas públicas, para poder ajudar a melhorar a conectividade na fazenda, já que sem ela a gente não consegue ter várias dessas coisas. Isso é um ponto fundamental, né? Porque a gente vê a tecnologia chegando e necessitando cada vez mais, é claro, de comunicação dos dados, desses dados, né? Ou seja, sem conectividade não adianta nada você ter desenvolvimento de tecnologia, é importante sempre fazer menção a isso. Sem dúvida nenhuma. E aí, né, Patrona, tem um problema que realmente a gente identificou como um dos principais, dentro da... não colocamos naquela lista porque ele veio para o Senar, né? Então é um problema do Senar que é o desafio de capacitar a mão de obra. Foi um problema que em todas as regiões que a gente foi, a gente identificou como um problema muito sério, com abrangência 10, 0 a 10, quer dizer, em todos os lugares aconteceram, com a gravidade muito alta, 8,7 e uma urgência também bem relevante aí de quase 9. Então é algo que a gente, de fato, percebe que é um grande desafio. E isso não só é algo que está na cabeça dos produtores, mas está afetando também o bolso. E esse slide é um slide que a gente buscou informações do Banco Mundial, né? Do IBGE, lá do... calculamos também para o Mato Grosso, que mostra o quanto que uma pessoa no campo consegue gerar de riquezas ao longo de um ano. Então no Brasil uma pessoa gera em média 10 mil dólares de receita por ano. Na Argentina 24 mil, quer dizer, está muito mais eficiente que o Brasil. O Mato Grosso está um pouco melhor do que a Argentina, mas ainda a gente ainda está muito atrás aí. Austrália, por exemplo, tem o dobro da produtividade da mão de obra e os Estados Unidos, então, mais de 150% a mais. Quer dizer, se por um lado a gente consegue fazer bonito lá na produtividade da lavoura mesmo, né? Então estamos com uma colheita boa na soja, produtividade igual aos Estados Unidos. Por outro lado, a mão de obra nossa não está tão produtiva. A gente mesmo tendo grandes máquinas e assim por diante, a gente ainda precisa da tecnologia para conseguir avançar. E o que a gente tem visto e trabalhado são essas tendências para a educação, né, Patrone? Para poder, de fato, ajudar a trazer a tecnologia também para o processo educativo para formar melhor as pessoas, né? O SENAR, ele já vem trabalhando forte. É da raiz trabalhar as tais oficinas de aprendizagem. É por isso que a gente vai na fazenda, trabalha com equipamento, estamos presencialmente lá e também estamos trabalhando com o ensino híbrido que mistura o ensino à distância e o ensino presencial. Para encerrar? E aí, para encerrar, Patrone, um ponto fundamental é como que a gente consegue sair na frente na era digital, tanto para o empreendedor quanto para o produtor rural. Primeiro, os pilares dessa revolução, um deles é serviço personalizado. Então quem oferecer serviço personalizado vai sair na frente. Da mesma forma, o produtor quer sair na frente, busque serviços personalizados. Outro pilar fundamental é gestão contínua de processos. É fundamental que o produtor esteja sempre buscando novas tecnologias, coisas para melhorar os processos ali, para ser mais eficiente na hora, no campo. E a startup, a empresa de tecnologia também tem que estar melhorando o tempo todo. E por fim, ecossistema colaborativo realmente está aberto para poder compartilhar as suas informações, porque ao compartilhar as suas informações, ajuda não só ele, mas ajuda todo mundo que está ao redor. Então esse é um outro pilar fundamental para sair na frente nessa era. Maravilha, Otávio Celidoni, superintendente do Senar Mato Grosso. Obrigado pelas suas informações. Trazer em pouco mais de 20 minutos aqui um tema tão amplo, tão importante. Realmente você conseguiu trazer muito bem, fazer um belo resumo. E com certeza esclarecendo um pouco mais sobre essa agricultura 4.0, que vai ajudar a transformar a gente a produzir mais alimentos, cada vez com mais eficiência. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Patrônio, foi um prazer. A gente só arranhou o tema aqui, mas acho que tem muita coisa que o produtor pode buscar através do nosso site, através do site do AgriHub, e acompanhando porque essa revolução está acontecendo. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou nessa quarta-feira. Este foi o Bom Dia Estar Mato Grosso. Um excelente dia a todos. Até semana que vem. Tchau. Tchau.